E aí pessoal, aqui é o Naito, e bem-vindos a mais um vídeo de Sky, filhos da luz, aqui do canal Naito Games. E nesse vídeo o pessoal vou estar mostrando para vocês uma das novidades que vem sendo testada no Sky Beta já faz um tempinho, mas que infelizmente por enquanto só está disponível para ser testado em dispositivos que usam o sistema operacional da Apple, o iOS, ou seja, em iPhones e iPads, que é jogar Sky no modo retrato ou na vertical, como vocês estão vendo aqui. Então nesse primeiro vídeo aqui que eu resolvi trazer para vocês para mostrar essa funcionalidade, vocês conseguem ver que eu estou segurando o meu celular aqui na vertical, em pé, no modo retrato, a gente consegue ver também o botão direcional que fica bem aqui no meio da tela, e esse mesmo botão então é o botão que a gente usa para voar. Então é bem complicadinho e difícil do que a gente está acostumado. Então pessoal, como eu falei nesse primeiro vídeo aqui dessa série, eu resolvi começar fazendo o olho do Eden na vertical aqui com vocês. Então deixem nos comentários se vocês gostarem dessa série de vídeos e querem ver eu fazendo todos os seis reinos. E nesse vídeo então bora para o Eden, pessoal. Então não se esqueça daquela forcinha já de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho de notificações, porque eu sei que muitas pessoas que assistem os meus vídeos ainda não são inscritos aqui no canal, pessoal. Então para lá, vocês vão ver... Ah, deixa eu mostrar só rapidinho aqui então. O menu de expressões, ele fica em cima, ele não fica no lado. Então ele fica mais compacto na metade... Na parte superior da tela a gente consegue ver as expressões. E é quando eu clicar aqui no meu... Nossa, eu estou com 42 luzes aladas, gente. Então eu não estou com todas as luzes aladas do jogo, eu não peguei todas elas aqui no beta, desde quando eu gravei o olho do Eden aqui na versão beta e postei aqui no canal. Então bora lá, gente. Eu quero ver como vai ser fazer isso na vertical aqui no modo retrato. Quando a gente abre o menu aqui na engrenagem, é igual no meio da tela, não tem diferença nenhuma. E aqui então a gente consegue ver, né? A gente consegue bloquear a rotação. No caso, se eu bloqueio, vai ficar sempre na vertical porque eu estou com o celular na vertical. Se eu desbloquear e virar o celular, vai ficar no modo horizontal ou no modo paisagem que a gente está acostumado a jogar Skype. Então vamos lá, gente. Vamos ver como é que vai ser essa aventura de fazer o Eden diferente. Ai, meu Deus. Eu já faço o Eden de qualquer jeito nas lives de domingo, no Domingão do Olho do Eden, porque eu já não preciso mais de tantas velas acendidas, eu já tenho todas as luzes aladas permanentes. Então imagina como é que vai ser fazendo na vertical ou no modo retrato de qualquer jeito, pessoal. Olha que estranho. A animação fechou a tela inteira. Não curti muito isso aí, não. Não gostei, não. E é só eu subir um pouquinho em cima, um pouquinho embaixo, como acontece quando fica na vertical, né, gente? Na horizontal, quer dizer. Parece que a porta está bem mais estreita, não parece? Geralmente eu vou indo dando pulinhos, ó. Então eu estou só clicando assim. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ai, meu Deus. Bora lá. Ai, não. Por que eu estou voando? Não era para voar, não. Vamos pelo jeito clássico, galera. Vamos passar aqui embaixo. Para a gente não correr o risco de levar pedrada. Deixa eu dar uns pulinhos assim. E a gente vai subindo aqui em cima. Quero ver quando chegar nos dragões. Ai, meu Deus. Porque quando está na horizontal, a gente usa dois dedos, né? Um dedo para voar, para pular, para mudar o modo de voo. E o outro dedo a gente usa para controlar a câmera. Assim, no modo vertical, no retrato, eu estou usando só o meu dedão para tudo. Ou eu posso... Não, deixa eu usar os dois dedões. Vou usar os dois dedões que eu acho que é melhor. Tá. Primeira parte foi. Agora vai ter aquele buraquinho lá, chato, para pular. Então, pessoal, não se esqueça de deixar nos comentários se vocês querem ver eu fazendo todos os reinos assim na vertical. E vai ser legal para a gente ver as animações dos anciões, as cutscenes, como é que fica... Posso deixar de dar um pulinho? Porque só ir andando está devagar demais. Eu acho que vai ser legal ver, assim, um jogo por outros olhos, digamos assim. Gente, esse buraquinho aqui... Vocês viram que eu estou com dois poderes de voo, né? Porque eu gastei sem querer. Aí, deu certo. Deixa eu parar do vento. Eu ainda estou mais ou menos pequeno, né? Ô, meu Deus. Ai, está difícil. Bora lá, galera. Primeira parte, quase no fim. Bom, gente, o motivo por que isso está disponível apenas nos iPhones e iPads, eu realmente não sei informar, gente. Então, bora para a segunda parte. Eu vou fazer o modo normal, não vou fazer pelo bug. Nossa, achei muito ruim isso de cortar a tela na metade. Então, vamos acender aqui as tochas para abrir a porta. Ai, meu Deus. Gente, eu quero mais uma vez agradecer todo mundo que tem se inscrito, todos os inscritos, todo mundo que comenta, que dá like, que converse com a gente aqui nas lives, tanto nas minhas lives quanto na do Tiago. Gente, muito, 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 muito obrigado mesmo a todos vocês. Então, bora lá, pessoal. Eu recuperei o meu poder de voo quando eu peguei a luz alada lá na parte anterior. Gente, eu não estou nada, nada, nada confiante para fazer essa parte. Mas achei muito ruim como fica pequenininho quando tem uma cutscene. Tá, vamos esperar passar as pedras. Aí, aí eu vou. Aí eu vou. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu, vai dar tudo errado. Estou vendo que vai dar tudo errado. Gente, é horrível demais. Isso que eu estou só andando. Imagina se fosse dando pulinhos. Eu acho que aqui de baixo não me pega, né? Espero que não. Tá, beleza. Deu certo, deu certo. Só queria dar uns pulinhos para a mão rápido. Vamos ficar aqui atrás? Ai. Então, a primeira parte da segunda parte foi. Agora tem os dragões negros. Gente, esses mini cristalzinhos aqui, como eu estou indo muito devagar, eles estão consumindo muito a minha energia de voo. Tá, beleza. Aqui tem... Ai, será que eu vou pelo caminho? E me escondendo? Eu acho que eu não consigo ir voando. Eu não estou com poder suficiente para ir voando. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Eu estou com seis... Estou com nível seis de voo. Tá, está vindo um dragão lá. Vamos mais para cá. Vamos esperar a luz do dragão passar aqui na frente da pedra. Passou. Agora a gente vai dando pulinhos. Vai! Eu estou só dando pulinhos sem direcionar nada. Só pulinho reto. Ai, meu Deus. 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 Vou ficar aqui debaixo e esperar o dragão passar. Eu não consigo nem enxergar se o dragão está passando. Tá, a luz dele passou agora. Beleza. Ai, meu Deus. Vai, pulinhos, pulinhos. Gira para a direita. Vai, menino. Vai, bonequinho. Tá, vai ficar aqui debaixo. Que aqui o dragão não consegue me ver por causa da plataforma que está em cima. Ai, meu coração está até acelerado. O dragão está passando. Passa, dragão. Beleza. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tá aqui debaixo que acho que ele não vê. Porque eu estou bem embaixo da tubulação. E acho que os dois estão lá do outro lado. Ai, meu Deus. Que medo de cair. Gente, é muito difícil. Eu acho que por ser muito difícil que eles não estão se preocupando. Ai. Eu acho que eles não estão se preocupando em implementar isso logo no jogo. Mas assim, é um modo muito legal para tirar foto. Vamos recuperar aqui nosso poder de voo. E agora eu vou ter que voar lá para cima. Ai, meu Deus. E voar é péssimo. Deu, 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 deu. Olha o cristal sugando uma energia. Não estou tão perto assim. Então, esses cristais vermelhos são péssimos para fazer o Eden aqui no modo vertical. Porque a gente vai muito mais devagar porque a gente não tem habilidade para jogar ainda desse jeito. Imagina, eu passei um ano jogando no modo horizontal, no modo paisagem. Às vezes até eu jogava com o controle do PlayStation 4. Mas um dia, hoje em dia, eu jogo mais com o touch mesmo. Ai. Beleza. Cristalzinho vermelho chato. Vamos ficar aqui atrás assim dessa tocha para recuperar um pouquinho nosso poder de voo. E assim que parar o vento, pior que essa parte aqui tem que ser rápida, os pulinhos. Tá, tudo certo, pessoal. Tudo certo. Ai, estou ansioso. Ai, meu Deus. Tá. Beleza. Vou se esconder aqui atrás. Está passando o dragão. Passou as pedras. Eu acho que aqui não é um lugar bom, mas já que eu fiquei. Ai, sentei. Beleza. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, 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 vai. Não. Aqui o vento é muito forte, não dá que dá pulinho. Tem que ir andando mesmo. Ai, passamos, pessoal. Passamos pelo dragão. Agora, ainda peguei a luz alada. Agora é só passar aqui pelo corredor, pegar as... Tem oito luzes lá. Já peguei, são dez no Eden. Eu peguei uma na primeira parte, duas, três agora. Então tem mais sete aqui, né? Se não me engano. E é só morrer, pessoal. E eu vou morrer da melhor forma possível, desapegando das luzes, não me preocupando em salvar todas, porque eu nem vou ter como salvar todas, porque eu não peguei todas as oitenta e oito luzes aladas que tem no jogo. Nos reinos. Eu acho que eu não vou nem subir de nível. Estou com cinquenta luzes agora. Eu acho que já foi quase todas. Não há como voltar a partir desse ponto. Desejo mesmo entrar? Desejo mesmo entrar? Desejo mesmo entrar? Desejo mesmo entrar. Desejo voltar para casa? Não. Bora lá, pessoal. Ai, vamos ver se eu vou morrer antes da parte da chuva de cristais infinitos ou depois da chuva de cristais infinitos. Vamos ver. Gente, mas eu odiei que fica muito na metade da tela. Esse dia ia ser bem pequenininho. Em cima e embaixo é como fica no modo paisagem. Então, já dei uma luz alada. Estou com cinquenta. Deixa eu dar um zoom out aqui. Muitos de vocês me perguntam sobre como que eu aproximo ou afasto aqui no Eden, gente. É só fazer o modo pinça assim para aproximar e fechando para dar o zoom out. Bora lá. Um, dois, três. Vamos ficar aqui. Beleza. Quatro, cinco. Acendi a tocha. Esperar as quedas dos cristais pararem. Avançar. Gente, eu não faço aquele caminho lá dos mapas para conseguir pegar todas elas. Eu vou fazendo de forma aleatória, gente. Se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo um dia tentando pegar todas elas. Lembrando que são sessenta e três estátuas de crianças petrificadas. São sessenta e três estátuas de crianças petrificadas pela escuridão, que a gente consegue, ao longo da semana, salvar ou dar nossas luzes aladas para todas essas sessenta e três. A gente pode fazer o Eden quantas vezes quiser na semana, e o Eden sempre reinicia domingo às quatro horas da manhã. Então, se eu estou fazendo agora, vou salvar as quarenta primeiras crianças. Eu vou fazer amanhã de novo, digamos assim, amanhã vai ter da quadragésima primeira criança petrificada pela escuridão e em diante. As quarenta primeiras que eu já salvei não vão estar aparecendo. As quarenta primeiras só vão aparecer aqui no Eden de novo no próximo domingo, a partir das quatro horas da manhã, quando resetar o Eden. E lembrando também, que a cada quatro crianças petrificadas que a gente dá a nossa luz alada, a gente ganha uma vela acendida, a vela do Eden, que são as velas para a gente conseguir as luzes aladas permanentes e evoluir a amizade com os espíritos das constelações normais e com os viajantes também. Eita, o que eu fiz? Vai, recuperando o poder. Imagina a órbita e toda aquela cena pós... Pós morrendo aí no caminho da órbita, como é que vai ser aqui na vertical? Eu acho que isso vai ser um vídeo bem longo. Eu devia ir lá para o outro lado agora. Eita, o que eu estou levando pedrada? Gente, é ruim demais controlar a direção nesse modo aqui. Porque quando a gente joga com os dois dedos, com um dos dedos a gente vai controlando o voo e com o outro a gente controla a direção com o movimento da câmera. Eu não vou conseguir acender aqui porque eu estou sem luz. Estou sem chama. E como eu estou na água contaminada, eu estou perdendo mais. Já que eu já levei pedrada mesmo, vamos logo, né? Vamos recuperar aqui e aí eu sigo adiante. Falta só mais um. Está recuperando. E eu devia... Ah, não. Vou esperar. Que vai cair a chuva de cristais bem agora. Parece que até está meio bugado a chuva de cristais ou é só a impressão porque a gente está vendo de um ângulo diferente. Vai, 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 corre, corre. Não, é para lá. Vai, vai, meu Deus. Vamos acender aqui, um, dois, três e tem uma ali atrás, não tem? Tem duas aqui atrás. Aqui atrás que eu diga, atrás da pedra. Vai, 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 vai. Gente, é horrível, 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 horrível. Imagina a corrida do Vale do Triunfo, imagina recuperar os espíritos lá da cidadela, voando pela primeira vez, recoletando os fragmentos do espírito, voando lá na cidadela, só no modo vertical. Vai ser impossível. Ai, gente, eu vou indo logo, senão esse vídeo vai ficar muito extenso. Ai. Vou tentar fazer o negócio de segurar no botão de voar e só ir andando, mas não está cortando a animação, está vendo? Porque eu já caí. Então, isso de segurar o botão de voar, parece que não está funcionando nesse modo aqui. Só porque eu estou caindo. Bom, pelo menos eu cheguei até aqui, né? Vamos ver aquela torre caindo que a Camille sempre fala. Eu nunca reparei. Essa estátua aqui que vai cair, gente? Ou é alguma coisa que já caiu? Camille, deixa aí nos comentários se é a estátua... Não é a estátua aqui, cara. Você falou que é uma outra coluna, né? Gente, eu vou de qualquer jeito só para morrer logo e a gente ver como é o caminho até a órbita e a órbita aqui no modo vertical. Camille, eu não vi nada caindo de novo, Camille! Camille! Camille, eu acho que vai cair bem mais, eu acho. Então, beleza, gente. Morremos. Ah, a gente tem que andar ainda, né? Até a gente ficar completamente petrificado pela escuridão. Nem sei se é essa palavra, gente, mas a gente consegue ver que ao nosso ao redor aqui, ó, tem aquela sujeirinha que tem nos dragões negros, que tem nos caranguejos. Então, é a própria escuridão. Essa sujeirinha também tem nas plantas da escuridão que a gente vai queimando. Achei horrível, como eu já falei, quando fica assim, pequeno. Agora, nós vamos cair no limbo e a gente tá ca... Não era para estar virado para o outro lado? Nossa, nossas pernas não eram para estar para a direita? Eu achei que nossas pernas eram para estar virado para a direita. Eu tô enganado, gente. E a gente sempre ficaria desse jeito? Não. Eu faço todo domingo em live e não lembro. Ai, gente, não vai ficar grande? Demora. Vamos. Gente, até para chegar ali e dar a mão e abraçar a criança da luz, o filho da luz. Tá mais demorado no modo vertical. Vamos dar as mãozinhas. Vamos nos abraçar e renascer mais uma vez. No caso, aqui no beta, é a segunda vez que eu faço o éden. Só fiz uma vez o éden no beta até hoje. Beleza, galera? Já estamos com um chapeuzinho de aniversário, com a capa de arraia. Vamos até o feixe de luz. E chegando no feixe de luz, a gente pode voar para cima. E agora, graças a um outro jogador que doou a sua luz alada para nós petrificados aqui no éden, iremos renascer, pessoal. Vamos ver agora como é que vai ser controlando na parte que desliza, na parte que voa. Até lá no caminho da órbita mesmo, encostando nos espíritos para conseguir cera, para formar vela. Vamos ver como é que vai ser. Vamos ver como é que vai ser. Vamos ver como é que vai ser. Olha a bolinha do modo de voo, está bem aqui na direita. Gente, vocês acreditam que 5 ou 6 vídeos meus... Desde que comecei a postar vídeos de Sky no passado, desde que lançou agora... Semana retrasada. Nossa, eu nem gostei nem uma água-viva para dar esse barulho. Desde que lançou a trilha sonora do Sky na semana retrasada, está dando reclaim de direitos autorais. Aí estou tendo que selecionar para o YouTube, deletar o áudio da música. Isso demora mais de um dia para o YouTube fazer. Eu acho que nesse vídeo aqui com certeza vai dar essa mensagem de direitos autorais. Eu não consigo controlar o voo, gente. É muito difícil. Imagina isso. Eu não consigo controlar o Andão, Deus pulindo e imagina voando. Aí, gente, depois eu vou falar uma novidade. Novidade não. Algo que me falaram faz pouco tempo. Foi a Maris que me falou numa live de Domingo do Éden. Que quando a gente está lá na parte das estrelas, ao caminho da órbita, que tem a voz da cantora Aurora na trilha sonora. Se a gente ficar pressionando no nosso personagem, ele vai cantando na melodia da vó da Aurora. Meu Deus, eu nem vi o peixão. Olha, está aí o peixão. Gente, é esse peixão que no beta aparecia na quinta missão do sino lá do santuário. E agora no global é uma raia maior, uma raia bem gigantona. Então, eles trocaram o peixão lá do santuário por uma raia gigantona. Deixa eu tirar uma foto aqui. Ah, não, mas vai fechar, vai ficar feio. Uma magoinha. Ah, gente, mas assim, mais de um ano jogando Sky, eu nunca me canso dessa parte final aqui da órbita renascendo, de ir deslizando, encostando nas águas vivas, nas arraias. A trilha sonora, como se fosse um flashback, né, de nossa vida anterior em Sky. É um flashback realmente porque a gente revisita aqui na órbita, né, os espíritos que a gente salvou, os nossos amigos. É bem, bem, muito bem pensado toda essa parte da história do Sky. Então, vamos ver se agora eu vou conseguir ir controlando bem o voo pra encostar nos espíritos e pegar cera. Como ele vai voando sozinho, eu só preciso controlar a direção ou fazer impulso, às vezes não é tão difícil assim, não. E, gente, tô com bastante vela aqui no Sky Beta porque eu não gastei nada, tipo, eu joguei todos os reinos pra gravar, pra ter a gravação da primeira vez que a gente encontra algum espírito pra eu conseguir gravar vídeos de teoria, da história do Sky, e não gastei nada, nenhuma das velas, praticamente, que eu fui conseguindo ao completar todos esses reinos, né. Uma coisa que eu reparei, assim, no modo vertical, é que a imagem não é tão límpida, ela é meio pixelada, sabe? Eu acho que eles precisam melhorar isso ainda se eles forem realmente lançar o modo vertical, o modo retrato. Então, aqui a gente já começa a ouvir a voz da Aurora na trilha sonora. Aí, mais pra frente, quando usar mais a voz dela na trilha sonora, eu vou mostrar pra vocês. Mas, gente, a gente vai ver a voz dela na trilha sonora, eu vou mostrar pra vocês. Acho que eu não vou deixar muito, assim, sem ficar falando, pra não dar de ex-autorais. Se bem que a voz da Aurora não tá, né, na trilha sonora oficial. Tá a voz do próprio estúdio da TGC. Mas consegue reparar? Que ele vai mudando o tom da voz do personagem? Então, gente, eu vou me impulsionando pra chegar rapidinho na órbita. Você vai ver como fica tudo meio borrado, assim, ó. Acho que isso acontece, acho que isso acontece no modo horizontal, mas não tão perceptível, assim. Gente, eu não tirei nenhuma fotinha lá no Eden pra fazer thumbnail. Como é que fazer thumbnail no modo vertical, né? Achei, era uma fotinha aqui na órbita mesmo pra fazer thumbnail pra vocês. Thumbnail. Thumbnail. Gente, mas horrível. Horrível. Como fecha e fica tão pequenininho quando tem alguma cutscene e aí só depois que a cutscene tá chegando no fim que ela vai crescendo. Achei muito feio. Muito feio mesmo. Oh, meu Deus, tô cortando grama aqui em casa, gente. Não sei se vai aparecer um áudio cortando grama aqui na gravação. Espero que não, pessoal. Eu tava com uma vela do Eden. Quantas eu consegui nessa brincadeirinha? Seis. Ou seja, eu salvei 5 vezes 4. Eu salvei umas 20 estátuas apenas. Vamos renascer logo. Eu não vou comprar nenhuma luz alada permanente. Acho que eu vou guardar essas velas aqui pros próximos viajantes pra gravar pra vocês. Mas só relembrando, gente, pra quem ainda tem dúvidas e pra quem ainda não sabe, quando a gente consegue as velas acendidas ou velas do Eden, a gente vem aqui no nosso altar, na órbita, a gente invoca algum espírito e aí a gente vai ver que, por exemplo, tem o símbolo de uma luz alada com cadeado, né? A gente clica, então, nesse símbolo de luz alada com cadeado que aí... Ah, eu vou comprar, então. Que aí eu vou tá evoluindo a amizade com esse espírito e quando for renascer ali no caminho das estrelas, no caminho da porta pra renascer, esses espíritos que eu evoluí a amizade vão me dar de presente uma luz alada. E aí na minha próxima vida, no Sky, eu vou já renascer com luzes aladas permanentes. Vocês estão vendo que eu estou com 0 no momento. A gente começa o jogo com 0 luzes aladas e a primeira luz alada que a gente pega é lá na Ilha do Alvorecer. A gente faz o Éden pela primeira vez. Após fazermos o Éden pela primeira vez, ganhamos velas do Éden ou velas acendidas, evoluímos a amizade com os espíritos e fala aqui espíritos elevados fortalecerão sua capa em sua próxima vida. Então aqui a gente consegue ver os espíritos dando a luz pra gente. Ou seja, é por isso que eu já renasço quando eu faço o Éden no domingo e eu já renasço com bastante luzes aladas porque eu já jogo Sky há muito tempo, eu já evolui a amizade com todos os espíritos das consolações e eu tenho todos os viajantes desde janeiro desse ano. E aqui vai aparecer um dos viajantes mais recentes que era o do penteado de lacinha e a capa vermelha, né? A capa vermelha não é esse nome, é de outro. Eu acho. Não lembro. Enfim. Mas os viajantes também fornecem, então, essas luzes aladas, gente. Deixa eu tentar ir voando. Gente, é muito difícil voar. Aí agora a gente tem que passar bem no meio da porta aqui e vai dar uma animação. Olha. Vai dar uma animação. Vocês vão escutar agora, depois da voz da Aurora, que a gente tá coletando uma luz alada. Quer ver? Presta atenção. Cadê? Ó, agora. Ou seja, tem uma luz alada escondida no pré-créditos, quando a gente passa pela porta pra renascer aqui no Éden. Depois que dá esse som que a gente coleta uma luz alada, aí sim a gente pode pular a animação, que a gente vai ter, sim, pego essa luz alada secreta e escondida. Até no post da TGC nas redes sociais semana passada, eles falaram que tem 87 luzes aladas no jogo, mas é porque eles não contam essa escondida. Então, na verdade, são 88. Por enquanto, até a próxima temporada. Então, vamos ver. Eu renasci com 13 luzes aladas. Então, eu já desbloqueei 12 dos espíritos das constelações dos seus reinos e daquele um viajante do lacinho vermelho. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aqui nos comentários se vocês querem ver mais vídeos dos outros reinos assim, na vertical. Ou se vocês querem ver algum outro vídeo de Sky. Vamos interagir nos comentários, né, pessoal? Então, mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele like aqui no vídeo, de se inscrever se você ainda não for inscrito, de ativar o sininho de notificações para você não perder nenhuma live que eu faço aqui no canal. E é isso, gente. Muito obrigado a todos vocês. A gente se vê no próximo vídeo ou live. Um beijo, um forte abraço e tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma